Hoje eu simplesmente estou aqui com o Adam do Homem-Formiga Essa Adam vai simplesmente adicionar pra vocês todos os personagens mostrados ao longo dos filmes do Homem-Formiga E também dos desenhos dos Vingadores e muito mais Ter bastante Homem-Formiga, Vespa e outros personagens diferentes pra vocês usarem e tudo mais E o sabe mais interessante de tudo Tá pegando na nova atualização do Minecraft 1.21.22 ou 23 tranquilamente Então galera, o primeiro passo que nós temos que ver aqui É basicamente aqui ó, o poder galera Nós temos esse discozinho que você consegue estar fazendo E esse discozinho é muito foda Porque você pode diminuir e aumentar qualquer mob do Minecraft Imagina o Warden gigante, isso é interessante né Eu não sei se o Warden em si dá pra aumentar Mas vaca, boi, dá tudo tranquilo Deixa eu ver se o Warden dá Vamos ver uma abelha, vamos mentir Vamos fazer uma mini abelha, vamos ver se dá pra acertar Pô, eu errei, eu errei de novo, vamos ver Acerta a Belinha, eu quero acertar a Belinha, vai a Belinha Posso acertar? Errei a Belinha? Ué, não acertou a Belinha? Cadê a Belinha? Tá, mas vamos testar com o Warden, o Warden será que dá certo? Vai, mini Warden Não deu muito certo não Vamos, gigante Warden Também não deu certo não É, acho que nós vamos testar com os mobs clássicos aqui do Minecraft Que nem a vaca, eu sei que dá A vaca dá Então parece que não é todos os mobs que dá pra você crescer e diminuir Mas a maioria deles tranquilamente você vai conseguir Ó, tem aqui a vaca Vamos diminuir ela, ó Não Ó o tamanho da vaca Megazord vaca Olha o tamanho, véi, muito louca Mini vaca, vai nessa mini vaca Ué, é difícil diminuir, né É difícil diminuir agora Agora é difícil, véi Se eu achar a vaca aqui, eu diminui Mas, mas Difícil Vamos pegar outra vaquinha aqui Vamos apanhar aqui, ó Mini vaca Vamos aí, mini vaca Errei, eu errei Tem que acertar o disco nela, né Ué, tem que acertar o disco? Mas como que eu acerto o disco sem Sem machucar a bichinha? Deixa eu ver aqui, ó Aí, ó Não, entendi Essa aqui faz gigante O azul é gigante E o vermelho é mini, entendi Aí, ó Mini vaca Ó o tamanhozinho dela, galera Olha o tamanhozinho Meu Deus, é uma formiga Muito legal esse negócio Muito legal Dá pra você fazer isso Com os players também Então você pode simplesmente Transformar o seu amigo Em uma formiguinha E levar ele no bolso Tranquilamente, né Mas tá Os trajes que nós temos aqui Dos principais personagens Nós temos o traje do Mordok Que pra mim é o personagem Do filme do Homem e Formiga Horroroso E eu odiei esse cara, véi Olha aqui, ó Pô, e o legal é que muda Sua cabeça Olha isso Minha cabeça mesmo Olha meus olhos e tal Oxi, isso é muito legal Porque simplesmente Você Eu basicamente virei o Mordok Não é simplesmente Ah, eu adiciono o Mordok aqui Como skin, não Eu virei o Mordok Olha aqui, ó É igualzinho Minha skin Até o boné dá pra ver Galera, é muito foda isso E você vai ganhar o laser dele Laser do Mordok É o poder dele É um laser É isso, véi O Mordok é fraco Meu filho Só um laserzinho Mas é interessante Até que se usar um laser Com o Mordok aqui É bem legalzinho Então Você pode virar simplesmente o Mordok Temos também essa Ghost aqui Que eu acho que tá aqui Acho que equipa aqui E depois você equipa o traje dela Vai ficar meio assim Meio vibrando, ó Essa daqui é ela Deixa eu ver se eu desativar O shaders e vai voltar ao normal Eu acho que Não, não, não Não, é a mesma coisa O design dela não mudou nada não Acho que mudava Vamos ver o poder dela Será que o poder dela Vai virar no modo espectador? Não, o poder dela não tá indo não Ghost power Vai poderzinho Vai poder Ué Não tá indo não Essa daqui é uma das vilões Se eu não me engano A vilão do segundo filme Do Homem e Formiga Bem interessante ela Mas, ó Pô, não tá indo não Tá, tá, tá Não tá indo Beleza, beleza, beleza Não tá indo Beleza Beleza Não tô indignado com isso Mas tudo bem Tá Já do Homem e Formiga Nós temos vários trajes do Homem e Formiga Não é um Homem e Formiga nem dois É vários mesmo Você vai ter Homem e Formiga clássico Homem e Formiga do Guerra Infinita Homem e Formiga etc A gente tem que dar um Homem e Formiga Pra dar e vender Primeiro Esse é o traje Vamos dizer Clássico do Homem e Formiga Eu acho que é dos quadrinhos Se eu não me engano Esse traje aqui Olha o design dele Ou talvez esse daqui Do primeiro filme Vamos ver Máscara do Homem e Formiga Ah, do Guerra Civil Esse é o Homem e Formiga do Guerra Civil Muito legal Ele apareceu Temos o Homem e Formiga clássico Dos quadrinhos Aqui pra vocês verem Olha o design Meio design dos quadrinhos Pra quem gosta desse Homem e Formiga Pra mim ele foi o primeiro Mas ainda assim Não sou fã não Prefiro do real mesmo Aí tem esse daqui Que é o traje do Homem e Formiga 1 Traje clássico do primeiro filme Dele né Bem bonito Trajezinho dele e tal Temos também o traje Do Homem e Formiga Quanta Mania Que é o traje mais recente Que ele utilizou No último filme Vamos ser sinceros O traje é bonito Eu não acho o Homem e Formiga Oh meu Deus Um herói mais foda de todos Se fosse pra mim O Homem e Formiga Seria um herói de 15ª categoria 16ª Não sei dizer ao certo Qual categoria ele é Mas assim Ele não é pra mim O melhor herói Tal Mas ainda assim Ele tem um traje bonito Não vou negar O traje dele é bonito É um tactico tecnológico É bonito sim Na minha opinião Ele é bonito E eu acho que esse daqui É o que? Esse daqui é a arma da Vespa Acho que esse daqui É tio da Vespa Esse daqui nem é Do Homem e Formiga É da Vespa Tá e tem um negócio aqui Selar Formiga Que eu não sei como A gente funciona Talvez tenha Formiga Que roubou o Mob Vamos ver se tem Formiga Tem uns mobs aqui Ghost Eu não acho Que esse daqui é Formiga Esse daqui é Jaqueta Marega Talvez seja esse Ou esse Formiga Não acho que seja Formiga Mas tudo bem Ai a Formiga sim A Formiga sim Você vai pegar esse daqui E tem aqui Selar Formiga Vamos ver se nós conseguimos Selar Formiga Vai Meu Deus do céu Conseguimos Conseguimos A Formiga tá selada Meu Deus do céu Olha isso Eu tô em cima da Formiga galera Eu só tenho que diminuir Deixa eu ver se eu usar Eu tenho que aumentar É verdade eu posso aumentar Minha Formiga né A Formiga dá pra aumentar Dá pra você simplesmente Pegar essa Azul né Se eu não me engano é azul E põe na Formiga Nossa a Formiga foi embora Agora já era Deixa eu pegar aqui a Formiguinha Deixa eu soltar a Formiguinha Vamos tentar aqui usar esse negócio aqui Aí aumenta o tamanho dela Vocês podem subir em cima da Formiga E sair voando com ela né Ô véi Bora aí Bora a Formiga Bora a Formiga Vamos ver se Uhul Deixa eu ver se selar Formiga Não sei como é que funciona Se selar Formiga não Será que eu consigo ponhar aqui Eu acho que eu consigo ponhar bom Esse daqui ó Ah esse daqui é tipo uma Sela na Formiga Ué não tá dando Eu achei que era tipo uma cela Ué não tá indo Mas legal Você pode diminuir e aumentar a Formiga O momento que você quiser Deixa eu ver uma coisa aqui Mas eu tô achando que meus poderes de Homem-Formiga aqui Talvez seja Não Não é assim mesmo não Mas é interessante Vou ser sincero Tem as partículas pinha azul e vermelha aqui Não sei como utilizar Mas tem aquelas utilizadas pra craftar esses discos aqui Pra você poder crescer e diminuir Legal O Homem-Formiga é isso Galera O Homem-Formiga é legal Você pode mexer com as formigas e tudo mais Voar em cima e domar e tudo mais Então tem tudo isso com as formigas O legal é que além do traje do Homem-Formiga Nós temos também o traje que eles utilizaram lá no Ultimato Que é o traje pra entrar no Reino Quântico Esse trajezinho aqui muito legal E bem bonito mesmo Bem baseado no último filme dos Vingadores O Guerra Infinita Basicamente é o Ultimato É o Ultimato né Ultimato Mas bem legal Olha o trajezinho bem bonito É um traje que tipo assim É um traje do Homem-Formiga Os poderes do Homem-Formiga Mas não é do Homem-Formiga Não é o Homem-Formiga que utiliza só Tá Nós temos também aqui o traje clássico Da Vespa dos desenhos dos Vingadores Nossa eu lembro dela Eu gostava muito Essa daqui você pode voar com ela tranquilamente Eu acho que é até melhor Porque o Homem-Formiga não voa E assim E o legal dela é que ela tem esses lasers É dela galera Você pode usar simplesmente essas arminhas Aqui Deixa eu ver Essa daqui Acho que é essa daqui Que ela solta lasers E eu lembro no desenho Que ela é pequenininha e soltava laser E você pode voar E soltar esses lasers Muito foda Muito foda Sério A Vespa tá melhor Do que o Homem-Formiga Na minha opinião Na própria Adam Do Homem-Formiga Mas bem legal mesmo Essa Vespa galera E tal Aí além dessa Vespa aqui Nós temos também A Vespa clássica né Que não pode faltar A Vespa do primeiro filme E a Vespa do Quanta Mania Essa daqui é o traje Primeiro traje da Vespa É um traje legal Vou ser sincero Não é feio Eu acho bonito O traje da Vespa Igual do Homem-Formiga Eu acho eles bem tecnológicos Na minha opinião Os personagens Não são personagens legais Eu não gosto Tipo assim Eu não sou o favorito Do Homem-Formiga Mas os trajes deles São trajes bonitos É aquele traje Que traje foda Parece um Power Ranger É isso Parece um Power Ranger Por isso que eu gosto Aí tem também O do Quanta Mania Que é um pouco mais colorido E tal Que eu acho até legal né Outra meio apagada Outra mais colorida E tal Ela também pode voar E vai ter aqui As duas aças E bem bonito também Assim os dois trajes É praticamente igual Só muda um pouquinho Cor e tal Mas é bem igual Aí vocês também Vão ter aqui A Vespa A versão do desenho Dos Vingadores Que é essa daqui Que eu gosto muito dela Quem assistiu esse desenho Dos Vingadores Deve lembrar dela Olha o cabelinho dela E tal Ela era um personagem Que eu gostava De verdade Dos Vingadores Bem legal Já a Vespa Do UCM Eu não corto nem um pouco Eu não acho nem graça Daquela mulher como Vespa De verdade Eu não corto não Mas o traje aqui da Vespa Tá bem legal Bem bonito Realmente Tá bem fiel Que a Vespa é Isso é legal Isso é bem legal Aí nós também Vamos ter aqui O Jaqueta Amarela Pra quem gosta Do Jaqueta Amarela Vai ter ele aqui Eu não sou fã dele não Mas não tem nada a conta Nem a favor Mas tem ele aqui O traje do Jaqueta Amarela Esse é o Jaqueta Amarela E tal É o Jaqueta Amarela Ele vai ter os lasers dele E tal E assim É legal O poder dele é laser É isso Se é o poder O poder dele é laser Os caras aqui Só soltam um laserzinho Porque a Vespa Solta laser O Jaqueta Amarela Solta laser O Ordoque Solta laser Então tipo Esses caras Só é dono do laser Não tem nenhum poder Assim Mas é só a Ghost Que tem um poder Mais diferenciado E tal Mas aqui Ele vai soltar laserzinho E vai poder destruir O que ele quiser São enxeridas aqui Trim 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 Laserzinho É só isso É puro laserzinho Interessante 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 Até demais Maravilha Assim Então é isso De trás que temos É isso Vilões e tudo mais Que vocês vão encontrar aqui São poucos Mas tem aqui os vilãozinhos E tal Vocês viram aqui O que vocês tem Vocês vão ter aqui A Ghost E tal Vai ter também O Jaqueta Amarela E o Mordok São os vilões Que vão aparecer aqui Para vocês enfrentarem E derrotarem E muito mais E tem também as formigas Que vão aparecer ao longo do mapa Para vocês domarem A crescerem ela E elas vão trabalhar com vocês Você pode ficar pequenininho E voar com a formiga Eu só não lembro como Mas dá para você ficar pequenininho E voar com a formiga Então esse daqui é um addon Que traz toda a experiência De que está no mundo Do Homem e Formiga Se você gosta Curtir Quiser testar e abaixar o download E tal Na descrição E não esqueça Ela pega para as versões novas E não precisa nem ativar experimentos Para você jogar E se divertir com ela Download na descrição Para vocês Não esqueça do like Hype o vídeo Para ajudar Se inscreva no canal Se for inscrito E compartilhe o vídeo Com todo mundo Falou Fui E até